Fala aí meu amigo e minha amiga, tudo bem? Saudações rubro-negros, isto aqui é Flamengo. Galera, é o seguinte, como sempre aqui, como sempre, enchendo o saco de vocês, vou pedir para vocês compartilharem os nossos vídeos aqui, chamem a sua galera para cá para a gente. Quanto mais pessoas chegarem, mais a gente realiza aqui sorteios de ingressos, de manto, de logomento. O manto número 2 está saindo aí, lembrando que a gente já fez o sorteio do manto número 1, agora só está esperando sair o manto número 2 para a gente estar podendo realizar esse sorteio aí. Bom, esse vídeo aqui era para sorteio do jogo Flamengo e Vasco no Maracanã, segunda-feira aí, dia 13, segunda-feira, Flamengo e Vasco, 21h10, galera. Quer participar do jogo? É muito simples, é só comentar aqui. Eu quero estar no jogo Flamengo e Vasco, aí vem a parte principal. Coloque o seu palpite aqui no final. Não esqueça, tem que colocar desta forma. Eu quero estar no jogo Flamengo e Vasco, você vai colocar o seu nome e o seu palpite do lado. O seu nome e o seu palpite do lado. Outra coisa muito importante também, galera, às vezes pessoas que são sorteadas, acontece alguma coisa, é um imprevisto e acaba que não vão para o jogo. Então as pessoas que estiverem com a gente ao vivo no YouTube no dia do sorteio, que vai ser no domingo, tá? No domingo, 8 horas da noite. O sorteio vai ser no domingo, 8 horas da noite. Vai ser ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. Sendo que, para participar, caso tenha uma desistência, você tem que estar ao vivo conosco na hora do sorteio, na hora e no dia do sorteio, para você poder participar. Cara, o João foi contemplado com o ingresso aí em relação ao vídeo. Beleza. Ah, mas o João ligou para mim. Pô, Josimar, infelizmente surgiu um imprevisto e eu não vou poder estar nessa partida. Então a gente vai mandar um videozinho rapidinho lá para o Instagram, tem que ficar ligado. Muito importante ficar ligado. A gente manda o vídeo dizendo que a gente vai realizar um sorteio, mas vai ser diretamente no Instagram. sendo que as pessoas que vão participar desse sorteio, de caso haja uma desistência, são as pessoas que participaram com a gente ao vivo lá no YouTube. Então vocês têm que ficar ligado. Está acontecendo muito isso. Tem pessoas que são contempladas, às vezes elas desistem por motivos particulares, e aí a gente realiza o sorteio no Instagram, mas no vivo, certo? Mas para quem esteve com a gente no vivo lá no YouTube. Então preste muita atenção. São dois sorteios. Um, o sorteio é por esse vídeo aqui. Você vai comentar aqui no vídeo. Eu quero estar no jogo Flamengo e Vasco. Você bota o seu nome e bota o seu palpite para esse jogo. O outro, caso o contemplado desse sorteio, desse vídeo, não possa ir por motivos particulares, as pessoas que estiverem ao vivo participarão do novo sorteio, do mesmo ingresso, certo? Então acho que vocês tenham entendido. Caso vocês não entenderam, é só mandar um WhatsApp para mim lá no 2197-290-7979 Josimar Bebê da Paz, que aí eu vou estar explicando para você melhor, tá bom? Não acredito que vocês entenderam. Eu já venho fazendo o sorteio dessa forma. Quem está com a gente aqui, quem é novo não está, mas é só perguntar. Valeu? Então já está valendo. O vídeo é esse. Já pode deixar aqui o seu comentário aqui. Eu quero estar no jogo Flamengo e Vasco. Deixar o seu nome e o seu palpite para essa partida. Valeu? Beijo no coração de vocês. E uma boa sorte. Eu torço para todos vocês aí. Chama a galera. Quanto mais gente aqui, mais a gente tem possibilidade de realizar mais sorteio. Valeu? Beijo no coração de vocês aqui. Espero que vocês fiquem na paz. Fiquem em paz. E vamos curtir o Mengão, vamos curtir o nosso Flamengo, vamos curtir o futebol e vamos esquecer um pouco dessa briga aí, porque essa briga não está com nada. A gente está lá pelo futebol. Eu estou achando maravilhoso ver a família de volta no estádio. O resgate da família no estádio. Beijo, galera. Fui. Tchau. 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 Obrigado.